Salve, salve rapaziada, geração gamer chegando de novo com mais um vídeo do Paredão Gabigarra É, a gente vai iniciar uma nova temporada, batemos na trave do título do campeonato português Mas a notícia é excelente, a gente tá na Liga dos Campeões A estreia do Gabigarra pode acontecer hoje pela primeira vez na nossa vida Disputando a maior competição do planeta em busca do primeiro título na carreira Chegamos então à próxima temporada e olha só o Gabigarra 18 jogos disputados pelo Sporting e ele fez um gol, mano E o overall tá em 84 Aí o histórico da nossa carreira, 34 partidas no Botafogo de Ribeirão Preto Passamos pro Bolchum na nossa pior atuação da carreira Tanto é que a gente teve que voltar pro futebol brasileiro Atuamos no Grêmio e tivemos 117 partidas no Fluminense Disputamos finais, cara, inclusive uma Libertadores Mas não ganhamos E é isso aí, mano No Brasil, 12 jogos e tal Gabigarra Temporada da Copa do Mundo, hein 2025 barra 2026 No final dessa a gente vai pra Copa Eu espero que a gente consiga, né A classificação aí nas eliminatórias da América do Sul Que inclusive tem as decisões agora, ó Décima terceira rodada até a décima oitava Vai acabar tudo e saberemos se o Brasa vai ou não pra Copa Como estamos bem classificados, a gente acabou pulando o primeiro jogo A Colômbia venceu, assumiu a liderança e o Brasa tá em segundo Mas ainda estamos bem à frente aí do quinto colocado, né Que é a Venezuela aí dá a vaga pra repescagem Então, véi, acho que dá pra pular Jogo contra o Equador Vencemos 1x0 na altitude de Quito E assumimos a liderança A Argentina aparecendo agora em segundo 1x0 também na seleção paraguaia E abrimos três pontos Pegando a fraquíssima Venezuela Mas lá em Caracas a gente empatou 2x2 Jogo contra o Peru 1x0 Última rodada A Bolívia perdemos pra Bolívia Mas ficamos com o título das eliminatórias da América do Sul A Bolívia saiu da lanterna com esse resultado E olha quem avançou Além do Brasa, o Uruguai, Colômbia, a Argentina na tábua da beirada E o Equador vai disputar aí a repescagem Peru, Venezuela, Bolívia, Chile e Paraguai estão fora da Copa Tayo Garra dando entrevista agradecendo o apoio e classificação na Copa garantida Além disso, assumimos o topo do ranking da FIFA A melhor seleção do mundo é o Brasil atualmente Como é nova temporada, já tiramos o cabelo E novo visual do Garra Agora com o cabelo bem raspado E mudamos só uma barbicha aqui próxima ao queixo Não é só isso O patrocínio com a Puma terminou Era apenas de uma temporada E olha só qual é a nossa de agora Gabi Garra fechou o patrocínio com a Nike Que tem as chuteiras mais lindas aqui no meu ponto de vista E tem muitas, cara São muitas chuteiras realmente Olha só a quantidade absurda É a marca com mais chuteiras do jogo E eu vou escolher a primeira de todas Vamos com essa Olha só os detalhes, moleque Fechou o patrocínio chuteira? Fecha também de luva Não temos essa linda da Adidas Mas essa da Nike aqui Quebra o galho e combina com a chuteira Olha só como ele ficou, rapaziada Dá um close no Gabi Garra Agora partiu o foco na missão Começando o campeonato português Em busca do título Temos dois jogos na sequência Depois o fechamento da janela Amistosos da Celeste A gente vai pular E hoje sim vai Tem Champions League Só vamos lá então, mano Osai Que lindo túnel de acesso programado Chega de boa Adora nesse botão do like E se inscreve se você é novo Ativa o sininho Me siga lá no Instagram Pra acompanhar os stories Onde a gente define algumas coisas Da vida do Gabi Garra E de tudo que rola nos canais Geração Gamer Que aliás, se você não conhece Tem o Geração Gamer 2 também E o Geração Gamer 3 Todos os links estão aqui na descrição Vai lá e se inscreve Aí mano, começando no ataque 8 minutos de partida Olha o Giovani Foi o artilheiro ao lado do Trincão Na última temporada Tocou ali na ponta Batida Seca no cantinho Tocando na bochecha da rede É o nosso primeiro gol na temporada Tem falta pro esporte Pode ser até a batida direta Quem sabe também nessa temporada O Gabi Garra se transforma novamente Em cobrador de faltas do time, né Já que a gente foi lá no Fluminense Que golaço, mané Que golaço do Trincão, rapaziada Francisco Trincão Uma bola no ângulo O Ibama já tá atrás dele Que desmaiou a coruja ali, moleque Que sabucada, mané Não para não, mano Tô gostando do time aí no início de temporada Tem uma jogada aí com o Giovani Meteu na área Uuuh, quase o segundo do Loirinho Último lance aí do primeiro tempo Tá, Belinha Olha o Giovani Olha o Trincão e o Loirinho Eu tenho que ver o nome dele O cara bateu na trave Voltou, é rede O trio ofensivo Hoje, mano Vou te falar O Trincão, o Giovani E o Loirinho Os caras estão tomando conta da partida Linha de fundo ali O Edinho Mete cruzamento Olha o Garra, moleque Talento puro Uh Que bola recuada na fogueira Tu tá maluco Segundo tempo O time tá mais administrando Do que qualquer coisa Mas tem chegada agora Com o chute do Trincão Batendo na zaga Sobrança curta aí do escanteio O Trincão partiu pra cima Tocou pro Giovani Mais atrás Vamos chutar Olha o Loirinho Carimbando a zaga Tem o último ataque Olha só o Sport chegando E o Loirinho é o Pedro Gonçalves, mano Só pra corrigir o nome dele Aí o Garra Pressiona, velho Por que que a gente não conseguiu dar o bote? Francisco Trincão meteu dois Pedro Gonçalves o primeiro A gente atropela o Aroca E Gabi Garra chega a 85 de overall, moleque Subimos e chegamos a nossa primeira pontuação em cinza Que seria preto Que é o alcance do goleiro Agora em 95 Tem o anúncio do Bola de Ouro Dessa temporada Malik Tillman Eu vou confessar pra vocês que eu não sei quem é Ele elevou a bola de ouro É alemão do Rangers Em segundo ficou outro cara desconhecido Praticamente aí do Tottenham Ryan Sensagnon Ele é mais famoso, né? Agora o Sebastiano Esposito Do Bacel Ficou em terceiro Quem escolheu esses caras Essa de caô E os grupos da Champions League Foram sorteados E se liga no nosso grupo, mano Eu tenho o PSV da Holanda Tenho o Mid Midland Se eu não me engano É Suíça Esqueci, cara Mas tem o poderoso Bayern de Munique Nosso grupo é muito Muito difícil Tirando o Mid O resto, cara Vou te falar PSV na Holanda É complicado Bayern de Munique Sendo em casa ou fora É quase impossível vencer E olha só os outros grupos Benfica tá ali, ó No grupo A, cara Com Borussia Real Salzburg RB Salzburg E o Nice Tem mais os outros grupos Passando rapidinho Pra quem quiser olhar É só colocar pause E finalmente um reforço, hein, caras Contrataram o Mário Rui Pro time do esporte Mas também já tinha contratado O Cotin, cara Cotin é zagueiro E tá ali como titular Já o Mário Rui É um lateral esquerdo, mano Camisa 19 De 72 de over Vamos lá, então Mais uma rodada Do Portuguesão Depois é Champions Agora encarando O Gil Vicente Primeiro ataque nosso Ali é uma cobrança De falta aos 26 Bora ver se vai pra rede E foi pra rede Cobrança mais do que perfeita Do nosso camisa 10 Adam Vitor Eu não me lembro dele E tá aí na última temporada Ou tava lesionado Ou era reserva Golaço Gil Vicente já tenta responder E cavaram uma falta Mais próxima Do que a do nosso gol, mano Juizão já chegou lá E chamou na xinxa Tá preparado um maluco ali, mano Fujimoto Deve ser japa Preparou Mandou Explodiu na barreira Tá tranquilo Mas o Gil Vicente Segue Atacando Tá ali na linha de fundo Invadiu a área Tocou pro Fujimoto Bateu uma Explodiu na zaga No desarme Mas voltou com ele Novamente Gil Vicente Tentando Na bola aérea Corta a zaga Do Sporting Tem tabela Tem batida No canto Saiu mais fraca Saiu tranquila Pro Gabi Garra Ele agarra E sai jogando Mais uma do Gil Vicente Aí no segundo tempo É a primeira Bateram em cima Do nosso camisa Dez Autor do gol E o Juizão já marcou Tem escanteio Pro Fujimoto Bater Prepara ali Na canhota Ele é bom Na bola parada Meteu ela no veneno Sobra com Gil Vicente De novo Tá todo mundo Do Sport Fechadinho Mas a gente tinha que jogar Como tava no primeiro tempo O time mais a frente Pra não ficar Só sofrendo Gabi Garra Spalma A melhor defesa Do início Da temporada A melhor defesa Do vídeo De hoje Olha só ali Chute Veio forte Mané 95 85 De overall Fez o Gabi Garra Explodir Essa aí Spalmar Pro escanteio Preparado ali O Fujimoto Bate ela curtinha Dessa vez Tentativa de uma jogada Curta Pra uma jogada Ensaiada O tapa de fora Da área Ainda tá com o Gil Vicente Eles tão cercando O nosso time Véi Vamos tentar sair No contra-ataque Ou a gente vai sofrer Até o último lance Da partida Gil Vicente Novamente Outra bola na área Vai sobrando Com os caras E o Sporting Vamos acordar Pro jogo Mano O treinador Tem que botar Um cara de velocidade Ali nas pontas Pra gente ter Uma válvula De escape Pro contra-ataque Se não Vamos sofrer Mesmo Cara Não vai ter jeito Não Lá vem os caras Nessa bola Aérea Cabeçada Saiu uma escada O zagueiro O zagueiro Quase me quebrou A mão Ali Ainda bem Que a gente Conseguiu Sair rápido Tá ali Invadindo a área Tem marcação Não marcou Cruzamento Tira a zaga Do Sporting É só Bicar pra frente Mano Manda ela Pra frente Filho Ele voltou A jogada Bate Bate Vamos lá Juizão Pode acabar Acaba Essa parada Mano Vencemos 1x0 Gabigarra Fez a defesa Do jogo E 3 pontos Importantíssimos De novo É só o início Mas é bom demais Ficar na liderança Logo de cara Só o nosso time E o Estoril Estão 100% Até agora E olha o Porto Mano Ainda não venceu 2 jogos 2 empates O Benfica Tem uma vitória E uma derrota Ha 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 Ah olha só Lista de ofertas E mano Essa é na moral Cara É o nosso agente Não foi recebido O nosso agente Negociou com o Flamengo Eles querem Que a gente volta Pro futebol brasileiro Pra tentar Libertadores Com o time Que tem o melhor elenco Olha só o Flamengo Como tá cara Tem o Pedro E o Gabi Lá no ataque Já mete uma frente Danada Tem jogadores novos O Torres ali E o Costa Lá na defesa Tem o Natan Ex-Flamengo Se eu não me engano Ele já foi negociado E tem o Hugo Neneca No gol Tem o Cabalheiro Goleiro reserva Ali Também tem o Rune Justin Outro goleiro E eu vou ser sincero Até o Mateusão Tá com 81 de over Que isso André Luiz Também 81 Rian Luca Da base Domingo 83 84 Para o Vitor Hugo Os caras cresceram Os veteranos Estão se aposentando Estão virando reserva E aqueles caras Crescendo Mas não né Vamos seguir no futebol europeu Deixa o Flamengo Lá quietinho Na dele A gente segue na nossa A gente tentou Mas a gente recusou Janela então fechada Agora tem amistosos E é preparação Para a Copa A gente pulou As eliminatórias Mas estou pensando Seriamente Em jogar Esses dois amistosos Ali Para a gente mostrar Para o treinador Que sim A gente tem que ser titular Porque pulando o jogo Ele pode nos colocar No banco Partida é no Maraca Bola rolando Contra o Uruguai Vamos ver como está A nossa seleção Já tem uma bomba Ela passou Ventando Triscando ali A gente saltou Para ficar bonito Na foto Mas o Brasil Deu mole Deixou o Uruguai Tocar ali E o Uruguai Fez uma grande Copa A eliminatórias Vai chegar forte Para a Copa Mais jogada O Uruguai Novamente Valverde Tabelou Com o Soares Carimbo Que defesa Do Garra A bola já estava Fazendo um efeito Contra A gente teve que puxar A mão esquerda Para espalmar Essa bola Soares O jogador mais perigoso Do ataque Meteu uma bomba No cantinho Conseguiu girar Sobre dois O Uruguai Vem forte Para a Copa Do Mundo E acaba a partida Só o gol Do Soares Aí mesmo A gente fez Uma boa defesa E de resto Não sofremos Mais chutes O Brasil Perde essa A gente tem que jogar Para não virar Reserva Na Copa Do Mundo E aí rapaziada Olha só Agora encarando O Chile É o último jogo Para a gente mostrar A responsa Para chegar forte Na Copa Na reta final Vai ter mais dois Amistosos E a gente vai jogar Esses dois também Para ter uma credibilidade E não perder a vaga De titular É o que eu espero Olha só A jogada O tapa Vai carimbar No gol Bate na trave Entra Véi Se o Brasil Não tiver Com o time Completo Ou os caras Não tiverem Com vontade Ou jogarem Sério Mano Sei lá O que vai acontecer Nessa Copa E a gente pode Passar vergonha De novo Agora o Brasil Tentou essa jogada Ali O Chile Saiu mal Demais Aí a gente Vem Quem sabe Para empatar O jogo Não dá E agora sim Champions Liga e estreia Contra o poderosíssimo Bayern de Munique Eu estava na esperança De jogar Mas como a gente Não pegou as eliminatórias Jogamos dois Amistosos Para manter A titularidade Vamos deixar Essa estreia Para a Champions No próximo episódio E tem dois jogos Talvez Da Champions Tamo juntas Rapaziada E até lá Curtam os dois vídeos Tamo junto